Hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023, agora são 3 horas e 35 minutos, fazendo um relatório aqui para meu amigo Bambi. Bambi, descei, Bambi, RR. Ô Bambi, tá aqui, Bambi, a Rá que estão trabalhando aqui, Bambi, ó. Tem dois rolos, uma patroa ali na frente, lá pra frente tem mais outra. Vamos aqui, Bambi, vamos aqui fazendo esse registro aqui, viu? Cuida, cuida, ó. Deixa eu ir aqui um pouquinho mais pra frente, pra mostrar pro meu amigo Bambi. Tem mais gente ali trabalhando, Bambi. Vamos embora, pessoal, brincadeira aqui, meu amigo Bambi, que é o fiscal de relatório diário aqui da Bambi, da Bambi Máquina, né Bambi? Cuida, cuida, Bambi. Tamo aqui, ó. Tem duas patroa lá, Bambi, trabalhando, ó. Lá nos fundos, ó. Vou ver se eu vou lá pertinho, lá, pra te mostrar, Bambi. Cuida, Bambi. Olha, Bambi. Tem uma PC lá na frente. Tamo lá trabalhando, ó. Tem uma patroa ali, os caçambos aqui. Máquina tá toda vapor aqui, Bambi, ó. Tem outra patroa aqui. O pessoal tá arrochando aqui, ó. Ali atrás tem mais, ali tem uns trator. Cuida, cuida. Vai, mestre, beleza? E aqui, Bambi, olha. O pessoal tá aqui a todo vapor aqui, ó. Tem várias máquinas ali, ó. Tem uma PC ali, ó. Tá tirando ali onde tem uma pedra ali, ó. Tá rindo, Bambi. Deixa eu voltar aqui, que tá uma poeira da peste. Esses dias eu peguei, foi uma gripa aqui. Fazendo relatório pro Bambi. Cuida, cuida, Bambi. Olha, Bambi. Aqui é desse jeito, ó. Uma patroa ali, ó. Lá na frente, tá a PC. E aqui tem outra patroa. E ali tá os dois trator ali, ó. Os meninos esperando a hora certa. Ali embaixo tem dois picos de combustível. Cuida, cuida, Bambi. Olha ali, ó. Vamos embora. Deixa eu correr aqui, que eu tô meio gripado. Tem muita poeira aqui. Cuida, Bambi.